Meu medo me leva Me empurra feito miragem Nos braços da primavera Meu medo me lava Segredo mais puro Minha ousadia sincera Meu medo sente meu cheiro Me joga no trilho do trem Meu medo conhece e sabe De onde minha coragem vem É medo do medo que medo me dá Eu mudo de lado e ele ainda está lá Quem sabe o segredo da vida será Fazer desse medo uma força Tem medo que cega Tem medo que é viagem Tem medo viciando alguém Tem medo que espalha Fantasma que espera E que sente medo também Meu medo sente meu cheiro Me joga no brilho do trem Meu medo conhece e sabe De onde minha coragem É medo do medo que medo me dá Eu mudo de lado e ele ainda está lá Quem sabe o segredo da vida será Fazer desse medo uma força Medo 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 Meu medo não me acoberta Meu medo me faz alerta Pros perigos que já vêm Pros perigos que já vêm Pros perigos Pros perigos Pros perigos Pros perigos que já vêm Pros perigos Que já vêm Pros perigos Pros perigos Pros perigos Que já vêm Pros perigos Pros perigos Que já vêm Pros perigos Pros perigos Pros perigos